A gente percebe que a economia está girando mais rápido do que eu pensava. Um problema que já se previa aqui, faltando matéria em muitos setores. Vários setores? Vários setores. Estava ouvindo uma entrevista com o pessoal da John Deere e ele disse que eles têm alguns componentes que eles pegam na Índia. Olha só. A gente falou aqui sobre tecnologias e tal. E esses componentes não estão chegando. E o dólar subiu, além disso, subiu bastante, em comparação com o ano passado. Mas eles estão preocupados com a venda, que não em valores, mas em quantidades, estão se igualando ao ano que passou. Olha só. Que é um bom sinal. A gente sempre falou aqui que a agricultura segura o país. segura o país. E há interesse em outros países em compraternos aqui justamente por isso. Nós temos uma das melhores tecnologias do mundo em produção de alimentos. Temos uma das melhores tecnologias do mundo em máquinas agrícolas. Talvez seja a melhor. Com tecnologia embarcada já, né? Nossa, tem equipamento aí, uma colheitadeira, três, quatro computadores. E aí perguntaram para o cidadão como era treinar esse pessoal. Se tu pega um piado de 15, 18 anos, ele já é, por indução, ele domina. Questão de duas horas acompanhando o funcionamento de uma colheitadeira e já sai pelo dano. Olha só. Porque ele praticamente é autônomo, né? A plantadeira, a colheitadeira, esses pulverizadores, vem com uma tecnologia fantástica. E aí, agregado a isso, o desenvolvimento das nossas sementes, que tanto foi combatido nos laboratórios, nas grandes empresas, que, e mesmo a Embrapa. Modificações, né? Essas sementes modificadas. Nós temos algumas culturas aí com três safras por ano. Olha só. Esse pessoal, que eu já falei aqui outra vez, mais que uma vez, que vão para Rondônia. São a 12 quilômetros de Boa Vista, começa já o plantio de soja. Esse pessoal estão plantando e colhendo ouro. Olha só. Porque, como eles dizem nos trópicos, na linha do Equador, melhor dizendo, são coisas que acontecem muito diferentes do que acontecem aqui. Nós aqui, pelo frio, as nossas culturas demoram bastante a se desenvolver. E lá, com o calor e mais a irrigação, e hoje falar em irrigação, é bom que se diga. Alguns poços foram abertos no Nordeste, que a indústria da seca sempre existiu, as eleições baseadas na seca sempre existiram. Agora foram abertos alguns, algumas dúzias de postos, postos artesanos e tal. A desalinização. Também. Já tem algumas usinas copiadas de Israel. Tecnologia. Já são, assim, mais de... Eu tinha um número, mas passa de uma centena. Olha só. Já funcionando. Então, o Nordeste, possivelmente... Eu vou arriscar, fazer um prognóstico. Nos próximos dez anos, o Nordeste vai ser o Sul, e o Sul vai ser o Nordeste. Nós vamos ter uma inversão. Porque o Nordeste, com toda a tecnologia que está... Porque antes ia dinheiro, só. Simplesmente dinheiro. Agora está indo recursos. Está indo... Essa história de dizer que o Nordeste não era ladio, que não funcionava, que não adiantava investir, e ficavam destruindo a migalha, isso vai acabar. Com certeza. E temos o exemplo da própria nossa grandeza aqui. O que é Sobral hoje? Exatamente. Não tem mais nada a ver com o Sobral de antigamente. E eu não fui até Sobral. Eu fui, eu vi. Mas o pessoal me falou, quando eu estava em Fortaleza, que é uma história antes e uma depois. Com certeza.